o melhor lugar para você colocar suas peças no jogo de xadrez. Antes de tudo, eu sou o André Basso, treinador profissional de xadrez, e no vídeo de hoje eu vou trazer uma partida da Olimpíadas. Estou escolhendo partidas que têm temas interessantes, temas que vão contribuir para o seu entendimento de jogo, e eu achei uma partida sensacional disputada hoje, de Brancas Nisipiano, um jogador romeno que representa a Alemanha contra a Sipila da Finlândia. Então, pode ser que você não conheça esses jogadores, mas eu garanto que a partida aqui vai contribuir, contribuir muito. Então, quem me acompanha aqui sabe que eu trago partidas para você evoluir no jogo e não por entretenimento. Então, se você quer perder xadrez, você está aqui no lugar certo. Então, vamos lá. Ele jogou aqui D4, Cavalho F6, C4 e E6. Começou estilo Gabito da Dama, mas o jogador de pretas optou por jogar uma defesa conhecida como a defesa Ninsuíndia. E a defesa Ninsuíndia tem uma característica muito grande de cair em estruturas de peões que são bem conhecidas. Por exemplo, a estrutura do peão da Dama isolada. Então, quem joga esse tipo de defesa tem que conhecer bem a estrutura de peões. BQ3, Roque e Bispo D3. Desenvolvimento bem tranquilo aqui das Brancas. D5, Cavalho F3. E aqui as pretas capturam o peão para ganhar um tempo em cima do Bispo, né? Porque o Bispo poderia capturar esse peão imediatamente, né? Caso estivesse em F1. Mas como o Bispo já se movimentou, as pretas aproveitaram para ganhar um lance em cima desse Bispo. Veio C5, Roque, Cavalho C6, A3 e Bispo A5. E aqui já entra uma ideia bem interessante. Como eu comentei no início desse vídeo, o melhor lugar para você colocar suas peças. E o melhor lugar para você colocar suas peças depende muito da estrutura de peão que você está jogando. Nesse caso aqui, essa posição está muito característica de cair na posição do peão da dama isolado. O que vem a ser o peão da dama isolado? Nas posições de peão da dama isolado, por exemplo, ele jogou o lance Bispo D3. Eu vou explicar o porquê desse lance. Se faz peão por peão e peão por peão, nós temos a posição do peão da dama isolado. Peão isolado é aquele peão que ao lado dele não tem peões da mesma cor que o dele. Então não tem peões de casas brancas na coluna C nem na coluna E. E por isso isso aqui é um peão isolado. E o que acontece? Esse peão aqui já aconteceu em várias partidas e se descobriu a melhor forma de jogar com ele. A melhor forma que eu recomendo para os meus alunos é jogar com o Bispo em D3. Esse Bispo vai passar para C2. A dama vai passar para D3. E a torre vem aqui para E1. E futuramente é possível sacrificar esse peão, trazer o Bispo aqui para G5 e fazer alguns ataques direto ao rei. Essa é uma das formas de jogar com o peão da dama isolada e que eu recomendo. Então o que acontece? Nessa posição aqui com o Bispo A5, o jogador de brancas nesse piano já percebeu que a posição está caindo com a posição de peão da dama isolada. E faz o lance Bispo D3, que é um lance de quem conhece a estrutura de peão. Então se você joga partidas, aberturas que tem tendência a estrutura típica, você deve buscar lances que combinam com ela. E o Bispo D3 é um lance excelente para isso. Aqui vem o H6 e o H6 já é um lance interessante, porque caso caia na estrutura de peão, vou comentar também que parece que está caindo peão ainda. Caso caia na posição do PDI, o Bispo, que muitas vezes vai à casa de G5, não vai chegar mais. Então ele já está lutando contra a ideia das brancas. Talvez ele está pensando nesse andré aí, se peão captura, peão captura e aqui cavalo captura. Aqui acontece o seguinte, esse lance de cavalo aqui, ele está mal defendido, porque é defendido apenas pela dama, e ele está alinhado com a dama das brancas. Então aqui pode fazer o lance de cavalo por D4 e se dama captura, tem aqui Bispo por H7 e vai cair a dama. Então não pode fazer isso. Depois de Bispo D3, veio o lance H6, aqui H3, torre 8. E o jogador de brancas aqui decidiu não cair mais na posição do peão isolado, porque geralmente quando começa a demorar muito para entrar nessa posição, não é a melhor escolha. Ele fez aqui D por C5, veio Bispo por C3 para desestruturar o jogo das brancas, D por C3 e dama 5. Está ameaçando agora esses dois peões. Aqui escolheu defender o peão de C3, porque o peão de C5 parece mais frágil, e dama por C5. E agora sim, não temos mais uma estrutura típica, temos agora uma posição de centro aberto. E posições de centro aberto costumam ser posições muito táticas. Eu trabalho com meus alunos, uma série de aulas, trabalhando sobre como definir o centro e o que fazer em cada tipo de centro. E nas posições de centro aberto, você tem que levar suas peças para o melhor lugar. Então a pergunta que você tem que fazer aqui é qual a pior peça das brancas? Eu imagino que em poucos segundos você vai perceber que a pior peça é esse Bispo. Porque ele está travado por aqui e por aqui. A pergunta é como você faz para melhorar esse Bispo e colocar ele em jogo. Muitos jogadores pensariam aqui em levar esse Bispo, por exemplo, aqui para F4. Seria o típico na posição. Mas se o Bispo vai para F4, avançando o peão, você trava esse Bispo e o seu Bispo não vai fazer nada aqui. Vai bater no vazio. Então esse Bispo ficaria muito melhor se ele jogasse por essa diagonal ou por essa diagonal aqui. Então, principalmente a casa de A3, porque o Bispo aqui em B2, ele vai atrapalhar a mobilidade da torre. Então, o lance A4 é um lance muito, muito interessante. Abre uma casa para o Bispo, o peão fica defendido e a torre entra em jogo. Então, você vê como a coordenação das brancas é muito interessante. Por isso que eu escolhi essa partida para vermos hoje aqui nas Olimpíadas. Foi Cavalo A5, Bispo A3 e Dama C7. Agora, qual que é a pior peça das brancas? Com certeza você vai olhar para as torres. Então, jogou a torre D1. A torre D1, porque a outra torre pode jogar por B1, se for o caso. Cavalo C4 e Cavalo C4 é assim, dá dó de entregar o par de Bispos, né? Mas, quando você captura, Dama captura e Torre D4, você ganha um lance em cima da Dama e ao mesmo tempo. Você já ganha um tempo para fazer Torre D1 depois e dobrar as torres, ficando muito, muito forte a posição das brancas. Dama A6. Jogou aqui Cavalo E5 primeiro. É um lance interessante, cria bastante tema tático na posição. B6. E aqui é um momento bem interessante da posição. B6, está claro que o jogador quer fazer o lance Bispo B7. E se ele fizer Bispo B7, perceba que ele vai perder, enfraquecendo um pouco essa posição. Então, veio Torre D1. E aqui, as presas fizeram o lance mais natural possível. Mas o detalhe é que o lance mais natural possível perde. Aqui, o único lance para ficar melhor seria Dama A5, que seria um lance difícil. Porque depois teria Cavalo C4 e Cavalo D6, né? Aproveitando totalmente as casas fracas. Mas aqui jogou Bispo B7. E nessa posição, jogam as brancas e ganham. Recomendo demais que você pause o vídeo e tente descobrir. Porque é um lance tático muito interessante. É um tema que acontece com frequência. Principalmente posições que o centro fica aberto. E posições de peão da Dama isolado. Contribuem bastante para isso. Então, vamos lá. O que acontece aqui na posição? Um indício tático da posição é a casa de F7. Somente o Rei defende F7. Muitas vezes eu já fiz alguns vídeos no canal. E quando só o Rei defende F7 e só o Rei defende E6, tem temas de sacrifício. Porém, aqui, chama muita atenção que a sua torre entra em jogo. A sua Dama entra em jogo. A sua outra torre entra em jogo também, né? As duas torres. Essa aqui é a de... Tanto a de D4 quanto D1. E seu Bispo entra em jogo. Então, juntando todos esses elementos, você tem que calcular o lance Cavalo por F7. Que é um lance brilhante na posição. Exclama duas aqui. E se ele não recusa o sacrifício, se ele não aceita o sacrifício, teria lance bem chato. Poderia ser Cavalo por H6 abrindo mais aí na posição. Iria perder muito provavelmente. Aqui ele aceitou, pagou para ver o sacrifício. E agora o lance forte é Torre D7. Aqui sai Cavalo por D7. E Torre por D7. E agora veja a harmonia dessas três peças atuando diretamente sobre o Rei adversário. Veio o Rei F6. E agora, Dama H7. Dama vai para jogo. Seguiu Torre G8. Bispo cheque. Se Rei E5 tem F4 mate. Então jogou Rei F7. Agora Bispo H4, cheque descoberto. E jogou Rei F8. Só por curiosidade, se jogar Rei E8, você joga cheque. Se Rei D8, Dama por G8 mate. E se Rei F8 vai acontecer semelhante ao que foi da partida. Que seria o lance da Dama G6. E agora não tem como evitar o mate. Na partida jogou Dama por A4. E poderia dar o mate com Dama F7. Mas deu o mate também com Bispo E7. Que também vale na partida. Então foi uma partida muito, muito bonita. Muito interessante. Você pode aprender vários temas sobre como colocar suas peças nas melhores posições. E dependendo de como está o centro, dependendo de como está a estrutura de peões, muda completamente isso. Esse conteúdo aqui eu chamo de estratégia vencedora. E no meu treinamento H8 Evolution eu ensino exatamente isso. Tem uma série de aulas sobre esses temas de estrutura de peões. Sobre temas de centro aberto, centro fechado. E se você compreender esse tema, você vai levar suas peças para as melhores casas. Levando suas peças para as melhores casas, você consegue muito, muito resultado. Se você quer treinar diretamente comigo e ter resultados aí. E conseguir aplicar essas ideias nas suas partidas. Abaixe desse vídeo que tem o link do meu treinamento H8 Evolution. Você vai poder saber como funciona, se inscrever e tirar dúvidas diretamente comigo. Combinado? Lembrando que é um treinamento que não é somente um curso não. É um acompanhamento direto comigo. Treinamento personalizado para o meu aluno. E só para encerrar esse vídeo, mostrar para você a precisão que foi sensacional. 98.2 para o municipiano e 82.4 para as pretas. Então, uma partida fantástica em que você vê os conceitos da estratégia vencedora fazendo muita, muita diferença. Certo? Um forte abraço para você. Fica com Deus e até os próximos vídeos. Fica com Deus e até os próximos vídeos.